Tá vendo o pelo do nariz? Tá precisando cortar? Não Tá precisando folhar de novo? E aí meu nariz não tem pelo? Graças a Deus, tá mal zoado, mano Aqueles narizes peludão, sabe? Sai pra fora, né? Quando sai pelo da orelha? Puta zoado também Puta, pelo do... Gente, né? É que mostra que eles escolheram brinquedinho Muitas pessoas buscam a felicidade Eu vim buscar a minha Olá, bonete Tudo bom? Eu vou querer, por favor, o combo do cheddar A bebida vai ser uma coca Coloca também o molho caipira, por favor Combo do quarteirão, com a batata média De suco de abacaxi com manga, ok? Vamos ver um quarteirão só o lanche E um Mcduple só o lanche Eita! Aliás, desculpa, dois Mcduples Aliás, desculpa Pode ser quatro Mcduples Tem também aquele sorvete dos Minions E você também pode buscar a sua felicidade Como? Você está se perguntando Tem um link aí no topo da descrição Que é twitch.tv barra opatife E eu estou ao vivo Jogando joguinhos lá E trocando ideia Então se você colar lá Fala Vim pelo vídeo da Feliz Vim buscar a felicidade Esse é o nosso código hoje O pessoal da Twitch não vai saber Se você falar Oi, Patife Vim buscar uma dose de felicidade Por gentileza E aí a gente começa A nossa zoeira Estou esperando vocês lá Um beijo Do gordo Do gordo Legenda por Sônia Ruberti